Uma lua, uma lua, a nova voz, o band de Capão Brasil 90% de chance de eu te procurar nessa madrugada De ter reprise da noite passada, não tem tanto entender Ressaca após ressaca Ai, 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 se eu te ver não vai prestar Deixa o pé no molhado se a gente se encontrar Certeza, vou chorar, é só na área que vem procurar Coração não tem capacete nem usar madura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beija É só na área que vem procurar Coração não tem capacete nem usar madura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beija Ai, 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 ai A boca que me manda embora é a mesma que me beija 90% de chance de eu te procurar nessa madrugada De ter reprise da noite passada, não tem tanto entender Ressaca após ressaca Ai, 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 se tiver não vai prestar Vou te ver no molhado se a gente se encontra Certeza, vou chorar É só na hora que é a que me procura Coração não tem capacete nem usar madura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beija É só na hora que é a que me procura Coração não tem capacete nem usar madura A mesma mão que dá carinho me apedrejar A boca que me manda embora é a mesma que me beija Ai, 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 a mesma mão que dá carinho me apedrejar Ai, 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 a boca que me manda embora é a mesma que me beija Ai, 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 a mesma mão que dá carinho me apedrejar Ai, 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 a boca que me manda embora é a mesma que me beija Ai, 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 a mesma mão que dá carinho me apedrejar Ai, ai, ai